Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Nossa, quase que eu fiquei pelada hoje, mas tá tudo certo que estamos em casa. Até porque hoje temos a nossa querida convidada, é uma jornalista que não tem papas na língua. É a nossa família já. Se você acha que algum famoso tem que ir para a sua geladeira, ela sabe e ela manda mesmo. Ela não pensa duas vezes. Eu sei que ela já se envolveu em polêmicas, mas todo mundo adora, né? As celebridades adoram. De quem que eu estou falando? Da nossa querida Sônia Abrão. A rainha das nossas tardes, né? E hoje ela vai enfrentar a Porta da Fama e com toda a categoria, porque ela fala tudo o que ela pensa. Eu adoro. Roda aí o nosso programaço de hoje. No quadro Porta da Fama de hoje, ela que não tem medo de falar o que pensa. A apresentadora Sônia Abrão. Eu fiquei absolutamente indignada. Eu não consigo entender uma pessoa que, né, traz uma vida dentro de si, se colocar num ambiente de risco, ainda mais numa pandemia. Os afetos e desafetos. Eu tenho uma profunda admiração pelo Roberto, justamente por essa força interior que ele tem. Ele é profissional dessa área. Então, o primeiro mandamento disso, eu acho que em qualquer relação humana, é o respeito. Ele não teve o mínimo pelo NEM. Os assuntos polêmicos. E ele teve a coragem de curar fila junto com a mulher dele, se valendo da popularidade. Como é que você faz esse tipo de coisa? Bota a cabeça no travesseiro, consegue dormir? Duvido. Para quem, Sônia Abrão, abre e fecha a porta. Acho que tá na hora de sentar e pensar um pouquinho nas coisas. Até lá, a porta fica fechada. Estamos aqui com o Sônia Abrão. Sônia Abrão, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ah, eu que tô feliz de estar aqui, Luciana. Prazer mesmo. Tô achando que você tá muito bonitona. Você tá magrinha. Obrigada. Tá com uma cara de feliz. O que tá rolando de bom? Conta pra mim. Nada. Muito trabalho, né? Gostei do cabelo preso, ficou bom. Ah, sim. Não dá tempo, né? De fazer uma escova, pentear, a gente prende e vai embora. Até porque a tarde é sua todo dia, né? Todos os dias, graças a Deus. Você adora? Graças a Deus. Eu gosto, gosto mesmo. Do calor do acontecimento, né? É gostoso. Eu sinto muita falta de fazer programa ao vivo. Mas eu vou lá uma hora. Eu tô prometendo tanto, bora, eu vou lá pra bagunçar. Com certeza. Ano após ano, mas a gente espera. Eu vou ter que ir, bora. Eu posso ir pra sentar e bagunçar junto? Pode, claro. Ah, eu vou querer ir lá bagunçar junto, mas hoje a bagunça é sua. Você sabe que você já veio aqui antes. Temos dez portas. Sim, dez portas. Você escolhe a porta. E o bom da Sônia é que ela fala mesmo. Então, a gente não tem, assim, ela fala e todo mundo não liga. Porque tem gente que não pode falar nada, mas a Sônia fala com categoria, como o povo fala. Ah, obrigada. Ela explica e fica todo mundo no pianinho. Então, é ótimo ter a Sônia aqui, porque é ela que tá falando. Sônia, de um a dez. Vamos começar do começo, então, um. Vamos no número um? Então, vamos lá. Porta número um. Sim. Patrícia Bravanel. Patrícia Bravanel. Eu acabei de fazer um programa com ela. Patrícia Bravanel é a quarta filha de Silvio Santos e tem encostado ali, né? Na líder de audiência, nas manhãs do SBT. Vamos assistir, coloca aí. Com carisma e versatilidade, Patrícia Bravanel conquistou a confiança de Silvio Santos ao assumir o comando de alguns programas no SBT. E aí, minha gente, coisa boa. Quero agradecer muito pela atenção, pela audiência de vocês. Saiba que isso aqui não é fácil pra eu estar aqui, não, viu? Mas eu faço com muito carinho, com muito amor pelo meu pai, por vocês. Então, uma semana incrível pra cada um. Valeu, gente! No Teleton, fez um belo discurso. Em nome da minha família, mas principalmente do meu pai, por todos esses anos que nós estamos juntos, em um só coração, construindo o futuro de tantas crianças e tantas famílias. Deu a notícia que todos aguardavam sobre o estado de saúde de Silvio ao contrair a Covid-19. Silvio Santos venceu, já posso falar, venceu o coronavírus. Então, assim, não tem como celebrar os 40 anos, né? Eu podia estar aqui não celebrando os 40 anos, a gente está aqui triste. Mas não, estamos celebrando, sim, os 40 anos. A maior celebração é ele com muita, muita saúde. O que será que Sônia Abrão tem a dizer sobre Patrícia Bravanel? Sônia, você conhece, claro que você conhece, mas você conhece a Patrícia há muito tempo, desde que ela é pequenininha? Ah, desde pequena, com certeza. Ela sempre foi, assim, espontânea, porque ela é engraçada, né? Sim, é verdade, né, Luciana? Eu acho, assim, que a Patrícia, ela tem isso. É a alegria natural, a espontaneidade. Ela é alegre, né? É aquela velha história, ah, está no DNA. No caso dela, está mesmo, porque ela é uma comunicadora também. A simplicidade, eu acho muito importante. É, gente como a gente, ela não tem nenhum traço de estrelismo. Isso é uma coisa que também tem a ver com o Silvio Santos, né? É verdade, ela é muito querida. É da criação, é da formação mesmo. A família é muito boa, né? Exatamente. E o que você acha, como é que você acha que ela está saindo no programa? Eu fiz agora o jogo das pistas, das três pistas, né? Eu levei uma grana. Eu ganhei 600 reais, fiquei toda feliz. Muito legal. Mas é difícil substituir o pai dela. Não, é muito difícil, sabe? Eu acho, assim, que a Patrícia, ela merece esse reconhecimento, não é? Porque é uma filha apresentadora do maior comunicador do nosso país, da televisão brasileira. Ele é um mestre da comunicação. E quando você é escalada pelo seu próprio pai, para substituí-lo dentro do programa dele, que o público está morrendo de saudades do Silvio, você imagina o tamanho da pressão. É verdade. Ela sabia que iam pintar comparações absolutamente injustas, tanto que a Patrícia disse, olha, a gente não consegue substituir o insubstituível. Então, não me cobrem. E eu acho que ela está sendo tremendamente profissional. Eu me diverti com ela. Você se divertiu com ela? Gostei. É, é uma questão de ser profissional, de aceitar o desafio, sob uma pressão danada, e, assim, sendo filha de quem está ausente naquele momento. Então, assim, teve momentos que ela se emocionou, quando o público chora pedindo a volta do Silvio. Eu queria muito que ele voltasse. Você viu aquela senhorinha pedindo, volta, Silvio, minha netinha, que é que volte. Quer dizer, ela é muito emoção no momento, no calor do acontecimento. Eu acho muito importante o que ela vem fazendo. Eu acho que ela merece mais reconhecimento e nada de crítica, porque é muito difícil o papel que ela aceitou. Aquele programa é para o pai dela, né? É um programa que é muito difícil, porque a identidade visual, a brincadeira, são coisas dele. Sim. Então, é difícil você querer fazer um negócio que não foi feito para você. Exatamente. E não querer mexer para não ofender. Então, ela está ali num... E eu acho que ela... É muito difícil. E ela está dando conta. Está indo bem. É, as pessoas gostam. E tem uma coisa bonita da Patrícia, que é assumir que é filha, porque muita gente, né? É. Se ressente, não, nada a ver. Ela, não, sou filha, sim. Ela é fofa. Tenho o maior orgulho e entende que muito do carinho do pai passa para ela. E ela tem gratidão por isso. Ela é muito fofa. É muito legal. Eu gosto muito dela também. Bom, então a porta... Ah, está abertíssima para a Patrícia e para a banela. Com certeza. Ela é muito querida mesmo. Um beijo para a Patrícia. Adorei estar com ela. Beijo, Patrícia. Me chamaram e falei, claro que eu vou... Ela dá uma fofa, né? Muito legal. Ela é muito gente boa. Gostei da dancinha de vocês no auditório. Muito legal. Gente, não sei que dança pior eu ou ela. Eu consegui alguém que dança tão ruim quanto eu. Vamos lá. Agora temos dois trebões, obviamente, todas, menos a número um. Quem que você vai, dona Sônia Abrão? Eu morro... Agora. Graças a Deus, eu nunca entrei naquela geladeira sua, mas é sucesso. Nunca entrou. Graças a Deus. Aquela geladeira é sucesso, né? É sucesso total, graças a Deus. O pessoal se diverte, viu? Vamos ver aqui. Número sete, pode ser? Número sete. Quem tá? Andressa Urach, gente. Andressa Urach voltou com tudo, né? Ela voltou aos noticiários após anunciar a separação. Aí voltou aos palcos, para os shows. Terminou quando estava grávida. Eu não entendo mais nada. Vai, volta. Eu juro que eu não entendo. Aí agora tá com essa mania. Vai pro marido, volta do marido. Gravida do marido. É crente, não é... É da igreja. Evangelica. Desculpa, é evangélica. Aí não é mais evangélica. Eu não tô entendendo. Eu não consigo acompanhar. Mas coloca aí, né? No início de outubro, Andressa Urach usou as redes sociais para anunciar a separação de Tiago Lopes. Na época, foi dito que Andressa voltaria a fazer shows em boates. Eu ia me apresentar, né? Fazer show a uma e meia. E meu ex-marido tá aqui na frente da porta. E eu não sei por que ele tá aqui na frente, porque a gente já não está mais junto. Aonde ele quer chegar com isso? Ele tá aqui na frente com a polícia. Você tem noção disso? Após o suposto término conturbado, Andressa e Tiago decidiram reatar. Acho que foi importante a gente passar a fase difícil, sabe? Pra até entender o que a gente quer da vida e lutar pela nossa família. Fiquei muito feliz dele lutar por mim. Alguns internautas questionaram a história e o caso repercutiu na imprensa. Algumas pessoas estão escrevendo, dizendo que foi o meu marido que escreveu o agradecimento dos cursos, né? Que eu postei. Não foi, gente. Foi eu que escrevi. Sônia Abrão, você abre ou fecha a porta para Andressa Uraque? Sônia, eu não consegui acompanhar, até porque eu não tenho mais programa ao diário, então a gente não consegue. Mas ela virou, ela se virou evangélica, aí depois desvirou, aí depois, eu não entendi, voltou para o Miss Bumbum, voltou, né? Sim, sim. Empresária. Aí desfez isso, aí queria as bolsas de volta, aí voltou para o marido, que não era mais marido, aí engravidou do marido, aí quando eu estava grávida do marido, me corrija se eu estiver errado, resolveu que ia fazer não sei o que grávida, não teve uma história assim? É, muito confuso realmente, Luciana. Vai, você me ajuda, vai. Muito confuso, porque primeiro ela rompeu com a religião, mas não deixou de lado o seu amor por Jesus, como ela diz, respeitar a palavra do Senhor, aquela coisa toda, ela só deixou de seguir determinada igreja, ok, direito de todo mundo. A partir daí, gradativamente, ela começou e voltando para a antiga imagem, a sedutora, né, sexual, aquela coisa toda, voltou com o Miss Bumbum. A partir daí, um pouco antes do Miss Bumbum, ela casou. Ela se casou. Com o mesmo cara? Não, com um novo amor, tá? Não é volta para o mês, não. Ela se casou mesmo. Porque ela tinha voltado com o ex, né? Lembra que ela tinha voltado com o ex? Lembro, e também não durou muito. Tá, então ela arrumou um novo amor. Aí ela se casou, teve cerimônia religiosa, se vestiu de novo, num lugar lindo, em Santa Catarina, estava tudo bem. E aí ela resolveu que ela queria ser mãe novamente, engravidou, e no meio da gravidez pintou a separação. E aí foi a coisa mais confusa, porque ela começou a dizer que ela não tinha como sustentar o filho e nem o bebê que estava por vir. E que a decisão dela para ganhar o sustento pão de cada dia era voltar para a primeira boate em que ela trabalhou como garota de programa. E ela voltou para essa boate. Ela voltou? Entendeu? Ela voltou para essa boate. Mas será que... Grávida. Não para. Então aí é que foi uma coisa que, olha, é inconcebível. Eu nunca consegui entender esse tipo de coisa. Mas grávida de barriga? Grávida já. Já grávida mesmo. De poucos meses, três para quatro meses. Mas será que isso não foi marketing? Eu acho que não, porque a coisa foi muito séria mesmo. Tanto que muita gente começou até a duvidar da gravidez e depois ela apresentou o ultrassom, essa coisa toda. Aí eu fiquei absolutamente indignada. Eu não consigo entender uma pessoa que traz uma vida dentro de si, se colocar num ambiente de risco, ainda mais numa pandemia. Se ela está solteira, se ela não está grávida, se ela está casada, sei lá, ela quer ir trabalhar onde ela quiser, é um direito dela. Mas quando tem uma vida em jogo, sabe? Eu achei uma coisa... Será que ela não estava, tipo, desesperada? Absolutamente desumana. Eu não sei. Você está desesperada, você pede ajuda. É. Né? Você vai até para um farol vender chiclete, fazer qualquer coisa. É, vai na televisão para ajudar, sei lá. Exatamente. É conhecida. As pessoas não negariam ajuda para ela. Eu achei uma coisa extremamente apelativa. Mas ela parou, não? Achei extremamente irresponsável, achei até cruel mesmo com um bebezinho que está para vir aí e, numa época de pandemia, você, num ambiente tão complicado, tão delicado, tão de risco quanto aquele. Então, achei isso imperdoável mesmo. Mas, assim, será que ela... Mas como resolveu? Porque se ela falou que estava passando dificuldade... Como resolveu? Porque o marido também, de repente, resolveu ir com polícia para a porta da boate, tirou-a de lá na marra, levou-a para casa, então. É tudo assim. É tudo uma história muito complicada, sabe? Mas pela pressão de ter ido para lá com uma viatura de polícia, ela acabou saindo. Aí ele levou-a para casa e, a partir daí, resolveram se reconciliar, essa coisa toda. Estão juntos. Mas aí como é que vai sustentar a criança? Isso é uma coisa... Pois é, ele trabalha, ele é um oficial de justiça, né? Ele disse que vai sustentar a mulher e o filho, enfim, e que ela iria se afastar das redes sociais. Mas agora já está voltando. Mas eu acho que foi uma coisa tão degradante o que eles fizeram, como casal, ou tudo isso que aconteceu, que eu realmente achei lamentável. Eu só acho assim, entendeu? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu nunca sei, quando a gente é colocado à prova, né? Eu não sei. Sim, sim. É difícil julgar, mas eu entendo que ela teria outras opções, né? Ela poderia... Exatamente. Você sabe que a Andressa fala muito bem, ela fala bem. Sim, ela é articulada. Ela fala bem. Pode fazer várias coisas, né? Claro, claro. Eu sempre achei a Andressa uma figura interessante, inclusive. Ela fala bem. Já conversei com ela várias vezes, assim, não esperava esse tipo de coisa, esse nível de imaturidade ou de piração. Mas ela é grávida, às vezes, fica meio doida, né? É, meio doida, mas eu acho que o nosso sentimento de mãe fala sempre mais alto. No caso dela, eu achei que ela colocou mesmo uma vida em risco. Eu não sei, eu só sei que ela... Agora parou. Parou. Agora parou. Deram um tempo. A gente só quer a notícia que o bebê nasceu, tá tudo bem. É óbvio. Aí vai ser um final feliz pra essa história. Vamos torcer por isso. É claro. E ela tá bonita, né? Tá, tá bonita mesmo. E a porta... Ai, eu não abro pra ela, não. Hoje, nojo, a Andressa levou a porta na cara. Não abro mesmo. Deixa o bebê nascer, quem sabe... Mas quando o bebê nascer lindo e maravilhoso, a gente abre. É, a gente abre, com certeza. Andressa, um beijo. Boa sorte aí na sua gravidez. Que venha um lindo bebê. Próxima porta... É, vamos na vizinha aí, vamos ver. Ah, é o DJ Ives. Ah, mas de jeito nenhum. Depois de chocar o país com as cenas de violência contra a sua mulher, ainda existem essas coisas, né? DJ Ives ficou preso por três meses, aí ganhou liberdade recentemente. E aí eu quero entender o que aconteceu. Coloca aí. Em julho deste ano, a arquiteta Pamela Holanda divulgou imagens em que era agredida pelo então marido, DJ Ives. Eu errei. Sou o meu erro. As pessoas que convivem comigo sabem quem eu sou de verdade. DJ Ives ficou preso por três meses, mas foi solto no final de outubro. Eu devo esse perdão a todo mundo que viu aqueles vídeos. Ali não sou eu. Eu não sou assim. Me perdoem. Pelo amor de Deus. O que será que Sonia Abrão tem a dizer sobre DJ Ives? Realmente, as imagens foram chocantes. Chocantes. Em 2022, já estamos. Sim. As pessoas ainda... Ainda existem homens batendo em mulheres. Será que... Realmente, pra mim, é uma coisa fora... Absurdo, né? É fora da nossa realidade. Porque o homem é tão mais forte, gente. O meu filho de 10 anos, se me der um safanão, eu vou longe. 10. Com certeza. A força física do homem é muito superior. Eles têm outra constituição. Exatamente. Como é que pode bater numa moça com um filho no colo? E aí ele ficou preso três meses. Sim. E aí? Saiu agora? Sim. Tá com ela? Não. Não mais, né? Imagina, ela tá com muito medo dele estar em liberdade, inclusive. Eu acho que isso é uma coisa a ser cobrada. Eu fico muito impressionada, Luciana, com a tolerância da nossa justiça a esse tipo de coisa. Porque isso é um crime. Ali, cada imagem, a gente sabe que vale por mil palavras. Ali, valia por milhares e milhares de palavras. Não tem nada que funcione ali como defesa, como argumento de dizer, ah, foi por esse motivo, aquilo. Não tem nada que justifique uma cena de covardia como aquela em que ele podia ter matado aquela mulher. Podia, sim, ter derrubado aquele bebê. É uma coisa muito pra você passar três meses e, de repente, você já tá em liberdade. Quem é que garante a segurança dela? Sabe? Essa é uma pergunta que fica. E o problema no Brasil, que a gente já entrevistou pessoas aqui, acho que você já até tava, a pessoa precisa cometer o crime. Sim. Então, ele já cometeu. Agora, pra ela se resguardar, ele tem que cometer outro crime, porque não adianta ir pra cima e ele não tá fazendo mais nada. Como assim, gente? É verdade. E a pessoa vive no medo. Sim, e ele deve estar, assim, com um ressentimento a mil em relação a ela. Ai, tomara que não. Porque a carreira dele foi totalmente queimada, né? Não se sabe do que vai ser daqui pra frente. Por enquanto, ele tá absolutamente cancelado nas redes sociais, diante do público. E não vai querer descontar esse tipo de coisa. Ah, o discurso é sempre o mesmo. Sei, às vezes muda, né? O discurso é sempre o mesmo. É uma chance, se outra pessoa me arrependo. Mas será que não? Por esse motivo, aquele... Não acredito. Só mudaria mesmo através de ter que pagar pelo seu crime efetivamente. Que é uma coisa que não acontece. A gente é um dos campeões de feminicídio no mundo e a lei continua sendo absolutamente tolerante pra esse tipo de coisa. Aquilo ele não bateu na mulher. Ele espancou a mulher, sabe? Ele agrediu violentamente aquela mulher. Ele chutou pelas costas, ele atingiu um rim, ele bateu na cara, ele puxou o cabelo, ele jogou no chão. Três meses são suficientes pra ele já estar na rua, cheio de pedido, calculista de desculpas. Imagina o medo dela. Ainda com uma bebezinha apropriada. E a bebezinha, ele pode ver a bebezinha? Não sei como tá esse tipo de coisa na justiça. Imagina o desespero da mãe. Eu não tô, assim, eu tô tentando entender porque se ele é pai, às vezes a lei, ele pode ver a criança. Sim, sim, pode ser. Mas eu acho que agora ainda vai ter esse tipo de desdobramento diante da lei. Imagina a mãe. Imagina o desespero. Sabe? É muito complicada. O que eu fico pasma realmente é com essa tolerância. Será que ele não faz o tratamento? Porque às vezes, se foi só uma vez, é que a gente não sabe se foi só uma vez. Porque se foi só uma vez... Segundo ela, não. Não foram, foram várias vezes, foram várias vezes. Bom, então, até eu vou bater a porta na cara dele, desculpa. Exatamente. Eu acho que como mulher, inclusive, que nós somos, a gente tem que fazer isso. Não tem, perdão. Eu acho que tem que ter punição. E Sônia, continua essa tortura. Seja tortura psicológica, seja tortura física. Sim, sim. Eu vou te falar que continua. 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 E não é só pra gente desconhecendo, não. É pra todo mundo. Depende. Pra você, pra um monte de gente. Continua. É diário o negócio. É diário. Não para. Exatamente. É isso mesmo. É insuportável. E o Brasil não muda, cara. Não muda. Tem que fazer uma coisa especialmente pra isso. A Maria da Penha já foi feita, tem que seguir assim, pá, pá, pá. Tem que aperfeiçoar, efetivar, não é? Eu acho que foi o maior passo que nós demos no Brasil em relação a isso. E mesmo assim, se mostra insuficiente. Porque as coisas continuam. As mortes, as agressões, as torturas... Você sabe que agora entrou na lei a tortura psicológica também. Sim, claro. Que agora também entrou junto. Abuso psicológico mesmo. É, porque é uma loucura isso. Vai levar pra você a loucura. A gente tem muito ainda, muito o que lutar, mas a gente vai chegar lá com toda certeza. Eu concordo com você. Então a gente não abre a porta, a gente bate a porta na cara, como você falou. E a gente fala o seguinte, vai que ele aprende, fica aí um ano fazendo tratamento, aí as coisas podem melhorar pro lado dele, porque as pessoas tentam... O tempo vai mostrar, né? Não é amanhã. Não, não. É, o tempo. O tempo é o Senhor da Verdade, né? O tempo é o Senhor da Verdade, né? O tempo é o Senhor da Verdade. Cinco anos o cara, né? Aí a gente fala, não, realmente... Bom, vamos lá. Vamos lá. Temos mais portas. Três. Agora meu número é a sorte aí, três. Ah, que lindo! Olha quem veio no meu número, Roberto Carlos. Meu Deus, meu número é verdade. Roberto Carlos surpreendeu a todos ao falar sobre um tema quase nunca comentado pelo cantor. Infelizmente, ele falou, né? E falou até bem, falando da perda de sua perna. Coloca aí. O rei Roberto Carlos falou sobre o acidente que resultou na amputação de sua perna para uma série que irá retratar a vida do cantor. A primeira cena era mostrar o acidente de trem que mudaria a infância de Roberto. Ele tinha apenas seis anos de idade. O que será que Sônia Abrão tem a dizer sobre Roberto Carlos? É, esse ano foi um ano difícil, né? Para o Roberto. Ele também perdeu o Dudu. O filho, o meu querido Dudu. Isso é muito triste, né? Muito triste isso. Muito triste mesmo. E aqui está dizendo, eu não sei de onde que eu vi, mas o documentário vai sair agora, né? Parece? Sim. Ele ainda não tem data. Ele está no roteiro, ainda terminando o roteiro. É um documentário sobre a vida do rei. Mas, assim, com pronunciamentos dele mesmo, fatos que ele contou. Não é um biógrafo que veio, escreveu um livro, mas ele não teve uma participação efetiva nisso. Não. Ele é o narrador da própria história. Aí é bom. Aí, realmente, é sempre o que ele queria. No acidente de trem, ele ainda, criança, por volta de oito anos de idade, Foi em Cachoeira do Itapemirim, onde ele nasceu, brincadeira de criança, acabou sendo atropelado por um trem que levou metade da perna dele. E esse tipo de fato, acontecimento na vida do Roberto, que muita gente está dizendo, ah, ele já podia ter falado isso antes, teria ajudado muita gente com o mesmo problema, não sei o quê. Gente, imagina o trauma de uma criança sendo atropelada por um trem, perdendo metade da perna. Isso você arrasta para o resto da sua vida. Mas ele nunca omitiu de ninguém, desde a época da Jovem Guarda, muito já se falava desse assunto. Ele só não tinha vontade de falar. É uma questão de você sentir o seu momento de falar e se você vai querer falar. Como esse roteiro é feito pelo Nelson Motta e pela Patrícia Andrade, ele se sentiu seguro para conversar com esses profissionais. E perguntaram sobre isso e ele falou em relação a isso, que ele perdeu parte da perna, que ele andou de muleta até os 14 anos, porque a família não tinha como conseguir próteses. Quando o pai dele conseguiu a primeira prótese para ele, ele foi para um baile e dançou a noite inteira, porque ele estava recuperando o movimento. Ele passou muito tempo da vida dele, seis anos praticamente, andando de muletas, sem poder ter uma prótese. Então, agora, isso para ele dá para ser falado. Sônia, você acha que esses perrengues da vida, isso não é um perrengue, isso é uma desgraça, mas é realmente uma reviravolta, fazem muitas vezes com que as pessoas realmente reajam de uma forma até mais, agora eu vou, agora eu preciso. Sim, eu acredito nisso. Eu acho que sabe o desafio da vida, eu acho. E se você olhar para a vida do Roberto, apesar de ele ser o rei, de ter o sucesso que tem, de ser um ídolo, assim como vários ídolos no mundo, sempre teve momentos muito dramáticos, de perdas muito profundas, de grandes amores, até os maiores amores da vida, que são os filhos e que já perdeu a Ana Paula e agora perdeu o Dudu. Nossa, que tristeza isso. Então, eu tenho uma profunda admiração pelo Roberto, justamente por essa força interior que ele tem, pela fé que faz com que ele seja um homem muito resistente, porque ele acabou de perder um filho. Estava todo mundo dizendo, não vai ter o especial de final de ano, não vai ter o especial de final de ano, ele está lá juntando os cacos e dizendo, eu vou fazer o especial de final E o Dudu falava que ele era um pai incrível para ele. Maravilhoso. E o Dudu sempre falou isso, e ele sempre falou que o Dudu era o herói da vida dele. Nossa, o pai morreu jovem, né? Exatamente, muito jovem. O que teve? Muito jovem. Era câncer, né? Muito jovem, gente. Era câncer que começou no pâncreas e ficou curado uma primeira vez, mas depois acabou voltando, infelizmente. Imagina, é porque os pais não são feitos para enterrar filho, né? Não, de jeito nenhum, sabe? É essa a maior dor do mundo. Ele realmente desestruturou, mas está aí se recompondo, se montando novamente. Eu acho que essas dificuldades fazem com que, no caso dessa pessoa vencedora, que até reage de uma forma mais... Há muitas perdas, há muitas perdas. E ele se refaz. É, perdeu a esposa, né? E está aí sim, a mãe, todo mundo, né? Que loucura isso, né? Muito difícil, muito difícil. A Rita, né? A Maria Rita. A Maria Rita. Ele é realmente... Ele é uma loucura, né? Ele é um ser humano muito especial. Ele é iluminado, né? Ele é muito especial, realmente. E assim, todas as nossas boas vibrações. E as músicas que escreve. Nossa, é o rei. Não é o ator. Eu adoro também. Que veio esse apelido para ele e ficou aí e vai ficar para sempre. Hoje está fácil. Até eu vou abrir a porta. Hoje está fácil. Hoje a gente vai abrir mil portas para o lugar de casa. Hoje está fácil. Com certeza. Eu adoro aquele som azul e branco, porque são as minhas cores favoritas também. Azul, branco e preto. E preto. No meu caso, preto. Eu adoro. Mas eu adoro azul. Eu sou o meu momento Roberto Carlos. Volta e meia, sai toda de azul. É isso mesmo. Vamos dar um beijo para o Roberto. Beijo, Roberto. Que bom. É, que venha muita luz. Exato. Que tenha paz. Bom, vamos ver aqui. Nove, pode ser? Nove, pode ser. A porta é sua. O Wesley Safadão. Você sabe que eu encontrei o Wesley Safadão? Ele é bonitão, viu? Ele é, né? Eu não conhecia. Eu vi e falei, nossa. Safadão, viu? Ele tem uma presença. Não conhecia, não. O cantor Wesley Safadão é um fenômeno, né? Um fenômeno musical. Mas parece que ficou conhecido aí por umas polêmicas que ele se envolveu. E aí eu não entendo muito, vou deixar. Coloca aí, a Sônia vai comentar. Coloca aí. O Wesley Safadão e a esposa Tiane Dantas foram acusados de furar a fila da vacinação. Ele estava convocado para ser vacinado, era a faixa de idade dele, mas ela não. Ela foi como mulher, que ela é dele, mãe dos filhos dele, tomou a vacina também. Não estava na faixa de idade dela, não tinha sido convocada. Nada que ela pudesse fazer lá justificava. Essa dose que ela tomou é de outra pessoa. Recentemente, o cantor recusou o acordo com o Ministério Público por não concordar com o valor de um milhão de reais. Sônia, conta pra gente. Você abre ou fecha a porta da fama para o Wesley Safadão? O Wesley Safadão, ele é um grande cantor, né? Uma pessoa visionária. Sim, sim. Que a gente gosta muito. Mas aí eu quero entender o que você tem a dizer, que você já está assenta com o pezinho. Ai, ai, pois é. Eu gosto muito do Safadão como cantor, o sucesso que ele faz, né? Eu gosto muito do Safadão, isso ia virar meme da Sônia Abrão. Eu gosto muito do Safadão. Mas, assim, foi uma decepção muito grande, porque eu acho que a vacina é uma coisa seríssima, não é? São vidas que são salvas através da vacinação, vacina sim, sempre, com toda certeza. E ele teve a coragem de furar fila junto com a mulher dele, se valendo da popularidade, se valendo da força que ele tem como comunicador através da música e passar à frente dos outros. Eu acho que todos, todos, todos são iguais. Todos têm o mesmíssimo direito. Cada um soube esperar a sua vez, honestamente, humanamente, sabe? Decentemente. Porque senão vira bagunça, né? Exatamente. Eu não admito esse tipo de coisa, porque não é só a vida da gente que vale. É esse clichê da internet, mas que é absolutamente verdadeiro. Cada vida importa. Hoje a gente está vendo isso, porque se um pega lá na China, morre todo mundo. Exatamente. Como é que você faz esse tipo de coisa? Bota a cabeça no travesseiro, consegue dormir? Duvido, sabe? Isso virou caso de polícia, virou caso de justiça. Como é que descobriram? Como é que descobriram? Batendo dados, cruzando, o pessoal viu, já achou que não estava com a... Não era da faixa de idade da vacinação, porque foi por etapas, né? E aí começaram a questionar, e aí vão cruzar dados e dão de cara com a realidade. É uma coisa que virou o caso do Ministério Público, inclusive. Ele pediu desculpas, né? Pediu desculpas, mas e daí? Alguém foi passado para trás, sabe? Eu acho que tem que pedir desculpas, sim, e tem que realmente mudar essa mentalidade. Eu acho que pedir desculpas não bastaria, Luciana. Eu acho que ele tinha que mergulhar na história da vacinação, defender, sabe? Ajudar com que a vacina fosse cada vez mais espalhada por igual. Bom, mas ele tomou, isso já ajuda, né? Em todos os meios. Sei lá, fazer alguma coisa para que as pessoas mais necessitadas e que são sempre as mais relegadas pudessem ter amparo, assistência. Claro que cada um vai esperar a sua faixa de vacinação. Então, está todo mundo quase, né? Então, mas e os hospitais, os aparelhos que faltam? Ele com a força de comunicador, eu acho que para espiar um pouco essa culpa, ele tinha que entrar de cabeça nisso, sabe? Ajudar os hospitais, doar aparelhos, fazer alguma coisa. Ele pode. Ele é poderoso. Então, acho que ele ainda está devendo. Só o pedido de desculpas não está valendo. Ah, e de repente ele tem uma ideia agora que vai assistir você falando. E ele é um cara legal, tem vários filhos, eu acho que... Claro, por isso que me surpreendeu e me decepcionou esse tipo de atitude. Mas eu acho que ele pediu desculpa, eu tenho certeza que ele vai exercitar esse poder que ele tem, que é um grande poder. Eu espero, realmente, espero que ele ajude. Vamos dar um beijo, Wesley, eu tenho certeza que você... Não vou te mandar beijo, não. Eu mandei. A Sônia, eu acho que a Sônia vai fechar. Você vai fechar, Sônia? Ou está fechada a porta para ele, tenho certeza. Dois, quatro, cinco, seis e dez. Dez, quase tudo fechado. Vamos ver o dez. Ah, agora, gente, a Simária está gata nessa foto, hein? Ela é linda, né? Eu amo a Simária. Simária, estou de olho em você. Você não me ligou para dar parabéns de aniversário, hein? Estou de olho em você. A cantora Simária é conhecida pela sua irreverência, alto astral. E ela é gente boa demais. A irmã Simone também, Lária. Uma das maiores duplas da música sertaneja no Brasil. Eu adoro as duas, mas estou brava com você, Simária. Simária, você gosta da Simária, da Simone Simária? Eu gosto muito das coleguinhas, eu gosto muito da dupla. Gostar mais, eu gosto da Simone. A Simária tem umas coisinhas que eu acho meio estranhas. A Simária ficou muito doente, né? Sim, nossa. Ela teve uma guerra aí, nossa. Com a tuberculose, aquela coisa toda. Uma coisa bem difícil, viu? Que a gente teve medo de perder a Simária. Nossa, ela me contou, eu fiquei tipo chocada. É uma coisa bem grave, tá? Sim, sim, foi uma coisa que deixou o público mesmo, de coração, na mão. Que bom que ela... Muito sério. Graças a Deus, ela está bem recuperada nessa história mesmo. Então, agora que ela já está recuperada, o que aconteceu? Ela foi no Teleton e você não curtiu. É, não curti mesmo, porque eu acho que a Simária tem uma hora que ela dá umas pisadas, assim, por isso que eu te falo. Espontânea. É bem discutível. Porque, assim, o Teleton, ele é uma campanha que tem as crianças como alvo, né? Então, ela acha que ela pode sensualizar numa campanha como o Teleton. Gente, é tão fora do tom esse tipo de coisa. E no encerramento desse ano, que graças a Deus se atingiu a meta de 30 milhões de reais, ela exagerou um pouco, porque ela... Olha, se a gente atingir a meta, eu ponho meu peito para fora. Com decote até o umbigo, com uma fenda até o umbigo também. Simulou um strip, sabe uma coisa assim? Ela foi fazendo umas coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o espírito da campanha, a ver com o propósito, o fato de ser uma coisa que não tinha a ver com sensualizar. Eu até beijei a Adriana Galisteu lá, dei o telhinho na Adriana Galisteu, o negócio é meio animado. Será que ela já não entrou no clima? Nossa, mas foi animado demais. Eu falei, isso aí peca realmente pelo tom da coisa, fora do sentido da campanha totalmente, sabe? Mas ela não mostrou o peito, né? Ela estava brincando, não estava? É, mas uma brincadeira que eu acho que não cabia ali. Isso foi uma coisa, tá? Que inclusive gerou muita polêmica, tudo isso. Ok. Aí o que acontece? A gente tem essa perda traumática mesmo da Marília Mendonça. Aí a Marília é o maior nome da música sertaneja atual. Ela, como da música sertaneja, uma estrela também ao lado da Simone, ela foi convidada a dar muita entrevista e ela foi no sábado. Ela estava no programa de casa da Rede Globo, com a Ana Futado, com a Tati Machado. Ela aparece no vídeo, Luciana, primeiro o impacto visual, com óculos escuros, que ia daqui até a outra esquina, como se ela estivesse entrando num evento fashion, não numa reportagem de luto e um luto no Brasil inteiro. Fora isso, o que a Simária faz? Ao invés de falar da importância da Marília Mendonça, ela começa a falar dela. Ó, eu quando fico nervosa, começo a dar risada. De repente ela, eu juro, eu dou risada em velório. Não, mas acontece mesmo. De repente ela ficou nervosa, eu não sei. Sabe que aconteceu isso com a Nayara Zevedo, né? Durante a apresentação de uma homenagem à Marília, todo mundo caiu de pau na Nayara, porque em um momento ela sorriu. Mas você pode sorrir de nervoso no velório. Você pode sorrir quando você lembra alguma coisa boa daquela pessoa. Não, eu começo a rir de nervoso. De nervoso mesmo, né? No enterro do meu pai, eu comecei a rir de desespero. Eu, quando fico nervosa, eu começo a rir. Acontece, realmente. É horrível. Eu não me chamo para o enterro, porque para mim, eu fico nervosa. De repente, ela estava nervosa. E ela sempre usa esses óculos. Então, eu não sei. De repente, ela era muito próxima. De repente, ela era próxima da moça. Não, tem vídeos delas juntas, né? Tem vídeos delas juntas. Assim, o fato do óculos, cada um usa o que quiser, claro. Não estou interferindo no visual. Só que foi um primeiro impacto. Conforme jogaram a imagem dela no ar, pegou todo mundo meio desprevenido. Sim. Oi? Mas, de repente, ela estava chorando. Exatamente. Poderia ter usado alguma coisa mais despojada. De repente, ela chorou e ficou lixada. Você olhava para... Ai, meu Deus do céu. Agora me salve até o nome das meninas. Mas, para Mayara e para Maraísa. E, assim, elas absolutamente despojadas num momento como esse. Então, ela foi um contraste muito grande. Acredito na não intenção até. Você estava também no celular, entendeu? Ela pegou naquele momento, tem que ser agora. Eu não sei. Porque ela é muito querida. Pode ter acontecido mil coisas, mas, assim, não tira o fato de ter sido um momento muito infeliz para a Simária e um atrás do outro. Então, acho que está na hora de sentar e pensar um pouquinho nas coisas. Até lá, a porta fica fechada. Eu adoro a Simária. Então, eu acho que ela deve ter feito... Não, o Brasil adora. Não, eu adoro. Ela é muito fofa. Ela sempre, comigo, foi muito acolhedora, sabe? Sim. Então, eu acho que deve ter sido, sabe, naquela confusão, sem saber o que fazer. Porque ela é muito... Acredito. Ela é muito amorosa. Ela realmente é muito amorosa. Sempre foi. Não, e é impossível alguém ter passado pelo que ela passou. Óbvio. E não ter tirado disso alguma lição. Óbvio. E é uma menina que veio, né? É, é verdade. Bom, eu vou mandar um beijo para a Simária. Estou te esperando. Meu aniversário até hoje. Parabéns, não deu, tá? A outra escorpiana lembra. Está vendo? Cadê o beijo? Está no senhor. Mas eu adoro, vai. Vamos lá. Vamos lá. Dois, quatro, cinco e seis. Vou voltar lá para cima. Vamos. Vou fazer mais uma tentativa. Cinco. Cinco. Ah, ah. Todas as portas. Gente, essa é demais também. Todas as portas. Eu vou falar, a autora de novelas, Glória Pérez, recentemente deu um depoimento de 20 horas para uma minissérie sobre o assassinato da sua filha. Essa mulher, eu vou falar, pensa numa mulher raçuda. A Glória Pérez tem todo o meu amor, carinho e respeito, porque a dor que essa mulher deve ter sentido e sentir todos os dias, porque o assassino da filha está solto. Sim. Isso é uma coisa que se a gente morasse nos Estados Unidos, não aconteceria. Sim. Temos que respeitar as leis no Brasil, mas ela não está solta, né? Porque a Glória Pérez, para o resto da vida, está presa nesse nightmare, nesse pesadelo de relembrar a história daquela linda filha dela. Quer dizer... Exatamente. Essa história não desce muito bem, né? A pessoa, quando tira a vida de outro assim, ao meu ver, é muito complicado poder continuar na vida boa, assim, né? Mas isso é o meu pensamento. Normal, né? Porque a outra morreu, né? Sim. E não foi assim, tipo... Na sua idade também, 21 anos. E não foi assim, tipo, foi um acidente, né? Não. Foi uma coisa bem pensada. Bom, mas agora eu queria até te perguntar o que você acha dessa atitude de... Ela agora é ativista contra o crime, né? Sim, ela é principalmente após a perda da Dani, né? Da filha dela, da Daniela, em 92, ou seja, o ano que vem, 30 anos desse crime. Não fala disso, para, que foi ontem. 30 anos desse crime. Ela era casada com um grande amigo meu, Raul Gazola. Sim, adoro o Raul. Fofo. Adoro, adoro, adoro. E é o seguinte, eu acho que a Glória, a gente não fala dela nem como uma das maiores autoras de novelas do nosso país. Isso já é uma coisa absolutamente solidificada na história da TV brasileira. Eu falo da Glória como essa mulher de peso, essa mulher com M maiúsculo mil vezes, que é o que ela é. Então, acho que essa decisão da Glória de participar desse documentário, sobre o que aconteceu com a filha dela, esse crime bárbaro, idiondo e cruel, vem 30 anos agora, pode passar mais 30, nunca vai deixar de ser o que foi realmente esse crime. E ver que não houve uma punição na devida proporção da tragédia que foi provocada, desse assassinato bárbaro que foi cometido. Ela sobreviveu a isso, ela encarou várias lutas em relação a isso, ela ajudou a mudar a nossa legislação com aquele um milhão de assinaturas, tirando essa história, esticando o crime hediondo para as causas que antes eram consideradas primárias. Então, ela é uma mulher de guerra mesmo, de fé na vida e na justiça. Porque a Glória, mesmo através das novelas dela, ela sempre lutou por justiça. Sempre lutou por justiça e essa luta vai continuar. É o que eu acho que ela faz como forma de ter a filha sempre presente também. Uma causa. Uma causa. A Dani é uma causa. E é uma causa para o Brasil inteiro. E agora parece que estão fazendo uma minissérie. Então, é esse documentário. Justamente porque vem aí os 30 anos. Mas ela está participando? Então, é um documentário em que ela tem uma parte muito ativa. Ah, entendi. Muito ativa. Ela está atrás de dados, ela reúne documentos, ela quer uma reconstituição plena dessa história, plena dessa tragédia, para mostrar para a cara mesmo da crueldade. Para mostrar para o Brasil o que foi a real dessa história. Porque, como a gente sabe, tem muitas coisas que não vieram à toa. Foi a tesourada, não é? É, o que eles falam é um instrumento pérforo cortante, que ficou traduzido, vamos dizer assim, como tesourada, mas não se sabe ao certo o que é. Gente, é uma coisa que você fica pensando, para quê? Dezoito, né? Dezoito. Gente, uma coisa assim... É muito cruel. Bom, então a porta... A porta, Glória, beijos mil. Pode contar sempre com a gente. Não, e ela é demais, né? Você vê que com sorrisão ela leva para frente. Vou falar, essa pessoa tem uma força. Lutou até contra um câncer também, né? E trabalhando, escrevendo novela. São pessoas admiráveis mesmo. É uma coisa, tem gente que realmente aguenta. Sim, tem uma energia toda especial. Uma energia visual, né? Dois, quatro e seis. Bom, vamos no dois. Número dois. Achei que lá de cima só ia ter coisa positiva. Galvão Bueno é um dos maiores apresentadores esportivos do país e também conhecido pelos seus bordões e algumas polêmicas. Coloca aí. Após o jogo Brasil e Colômbia, Galvão Bueno teria chamado Neymar de idiota por não cumprimentar os jogadores colombianos ao final da partida. Os jogadores estão se cumprimentando no campo, a exceção é o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para esse protocolo, digamos assim, de fair play. Como você falou, a Colômbia está brigando ali com a... Colômbia. Galvão não sabia que seu microfone estava aberto. Ouça novamente. Para esse protocolo, digamos assim, de fair play. Como você falou, a Colômbia está brigando ali com a... Colômbia. A irmã de Neymar se manifestou nas redes sociais. Um certo senhor, que eu já tinha falado no meu stories passado, durante a transmissão, chamou meu irmão de idiota. Ainda bem que eu não jogo bola. Porque senão eu ia pegar alguém pelo cabelo, ia bater boca até o final. Não sei, ia tomar cartão vermelho, amarelo, verde, azul, o que tivesse. Não tem essa paciência, que meu irmão tem, não tem. Ele tem uma paciência de Jó. Será que Sônia Abrão abre ou fecha a porta para Galvão Bueno? Galvão Bueno, ele ainda é a voz da seleção brasileira do futebol? Eu acho o grande astro da narração esportiva na televisão brasileira. Ele vai bem, né? Eu acho sensacional. Ele vai bem, ele tem uma voz que era poderosa, hoje em dia nem tanto, mas ele continua dando conta do recado. Vem aí para a próxima Copa, já garantiu. Mas eu acho que realmente o Galvão também, como todos nós, estamos nossas pisadas na bola. E ele, para mim, fez isso de um jeito mais pesado em relação ao Neymar, que ele chama de idiota. Assim, ah, mas vazou. Vazou porque não tem compostura. Vazou porque não respeita um atleta. Também tenho muitas críticas em relação ao Neymar, como eu acho que é a maior parte dos torcedores brasileiros. Mas não justifica chamar um atleta nosso, da nossa seleção, de idiota, sabe? Eu acho que aí o respeito profissional. Do jeito que o Galvão é todo ofendidinho, cheio de melindres, inclusive com o Neymar, se o Neymar o chamasse de idiota, ele estava subindo pelas paredes. Ele estava falando, ó, cobras e lagartos do Neymar diante de um microfone. Agora, porque vazou, realmente não é, desculpa, eu não estava no ar. Não estava no ar, mas estava numa cabine. Não estava na arquibancada, não estava na torcida. Isso é básico, né? Tinha que saber o que dizer. Ele é profissional dessa área. Então, o primeiro mandamento disso, eu acho que em qualquer relação humana, é o respeito. Ele não teve o mínimo pelo Neymar. Então, eu achei feio mesmo. É verdade que ele chamou a Sofia Abrão de Sônia Abrão? É verdade. Mas muita gente faz isso, sabe? Também me chama de Sofia. Ela reza. A gente brinca, nós falamos que somos primas. Já me chamaram de Adriana Galisteu, então está tudo certo. Eu juro. Eu acho que já chamaram ela, né? Aqui é todo mundo só. Ah, como é que é ali, ó. Já fui chamada até de Gisele, gente. Olha para a minha cara. Olha só. Eu achei bom. Eu falei, eu estou brincando. Muito bom. Ai, gente. Mas você acha que o Galvão sofre com rejeição? Porque eu vejo que a galera nova tem um certo... A galera conversa. Eu vejo assim a meninada que queria uma coisa diferente. Sim. Você acha que a Globo meio que, sabe, tem um pouco de medo dessa mudança? Porque a galera jovem assiste futebol também, né? Sim, claro. Eu acho que eles teriam outras ideias. Não estou criticando o Galvão, mas teriam outras pessoas que talvez pudessem fazer party. Sim. Por enquanto, não. Não vai, né? Existem ótimos profissionais, ótimos narradores, não só na Globo, no Acabo, nas outras emissoras em aberto também. Já era para ele ter se aposentado. A Globo já tinha isso em vista, porque ele mesmo tinha dito que ia parar em função do problema, nas cordas vocais, aquela coisa toda. Mas ainda não tem um nome com esse carisma, com esse poder, com esse laço afetivo, com o público, com aqueles que amam o esporte. Uma briga com ele, hein? Quando ele está no esporte, põe o Chingo Galvão. Exatamente. Chingo Galvão. Ele virou meme para tudo quanto é lado. Ele até curte esse tipo de coisa, mas ele faz parte da nossa vida. Desde o Acelera Ayrton até todos os grandes momentos da Copa. O grito de gol, ninguém faz como ele. Esse gol dele é bom mesmo. Ele tem que ficar, ele tem que ficar. Enquanto ele puder, a gente vai agradecer. Mas para de pisar na bola, Galvão, pelo amor de Deus. Gente, é muito... Ele briga com as pessoas no estúdio, né? Às vezes ele é grosso pra caramba, então... Ai, ai, ai. Então a porta... Fechada. Fechou a porta, a cara do Galvão Boe. Ai, ai, ai. Respeito o Neymar. Gente, e o Neymar falou alguma coisa, não? Hã? E o Neymar falou alguma coisa? Não, a irmã do Neymar falou, a Rafaela. Que se o irmão dela é um idiota, eu imagino o Galvão. Defende o irmão, defende o irmão. Defende o irmão. Temos 4 e 6. 4 e 6? Vamos no 6? Vamos no 6. Aí a gente fecha lá embaixo. Ah! Ai, que fofinho. Ah, o padre Júlio Lancelotti. A história do padre Júlio Lancelotti sempre esteve ligado à Justiça Social e recentemente ele recebeu a mais alta honraria na Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha que lindo. Conta, roda aí. O padre Júlio Lancelotti é conhecido como o vigário do povo. Ajudou a estruturar a Pastoral do Menor e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O padre Júlio também é alvo de críticas, mas nada abala o sacerdote. Não adianta falar em nome de Deus e ser homofóbico. Não adianta falar em nome de Deus e ser transfóbico. Não adianta falar em nome de Deus e ser racista. Não adianta falar em nome de Deus e massacrar os povos indígenas. Não adianta falar Deus acima de tudo e colocar as pessoas abaixo do nada. Bom, Sônia, não tem muito o que falar, né? Ele é um fofinho. Nossa, muito legal esse nome de vocês. Ele é uma grande personalidade, né? Eu acho que ele é um dos grandes homens desse nosso país, desse nosso Brasil. Tanta gente tem mais poder que ele e não faz um décimo daquilo que ele faz em benefício dos brasileiros, em benefício do ser humano. Então, a luta dele, a vida dele dedicada a essa causa da humanidade mesmo, de amenizar o sofrimento, de ajudar, de alimentar, de cobrir no inverno, de dar aquele agasalho, que não é só físico, é espiritual esse conforto, esse calor humano, de mostrar para as pessoas que são ignoradas, que estão à margem da vida, que elas existem, sim, que elas são visíveis, sim, que elas têm importância, sim. Então, ele pega cada pessoa que é excluída e devolve para ela a dignidade de ser humano, a partir do momento que ele olha para o rosto de cada um, que ele estende a mão, que ele dá um pedaço de pão, que ele dá um agasalho e que ele dá o consolo, a palavra de fé, o amor, ou seja, uma ponte dessas pessoas para saírem do chão e voltarem para a vida, sabe? É um trabalho que não tem preço. Eu estendo todos os tapetes vermelhos para o padre Júlio Lancelotti. Imaginar que um homem desse ainda merece críticas, né? De quem não faz e nunca fez. Então, todas as portas abertas para ele. Muito fofinho ele, né? Todos os aplausos, só aplausos para o padre Júlio Lancelotti. Nossa, mas você fechou a gente aqui hoje, hein? Fechei, hein? Nossa, fechei mesmo. Olha só, está faltando quatro. Está faltando o número quatro. Vamos para ele, vamos ver o que vai acontecer. Imagina, imagina. O João Kleber, gente. O João Kleber é muito engraçado, né? A gente sabe, ele é conhecido aí pela irreverência. Sim. Foi o primeiro artista contratado da RTV. Finalmente teve alguém antes de mim, hein? Segura que eu vou dar um recado. É isso, estamos de volta e falta com a Sônia. Sônia, o programa não é ao vivo, mas a gente erra mesmo assim. Com certeza. Sônia, antes da gente ir para os comerciais, a gente abriu aí o número e era o João Kleber. O João Kleber está bonitão ali, hein? Bonitão, né? Sempre foi. Será que ele fez um... Leonino, se acha, né? Me conta, você conhece o João há muito tempo? Há muito tempo? Há muito tempo. Nossa, muito antes. A gente chegou a fazer o cassino do Chacrinha juntos na Globo, para você ter uma ideia. Ele apresentando no lugar do Velho Guerreiro, quando o Chacrinha já estava malzinho de saúde. Eu no júri, a gente pegava a ponte aérea juntos. Então, é uma história de amizade de muito tempo. E ele é o irmão que o meu irmão Elias não teve, porque somos duas irmãs e um irmão, né? Então, adoro o João, meu afilhado, né? Fui madrinha de casamento dele com a Mara. Mas, independente disso, Luciana, o valor artístico do João é inquestionável, porque ele é um showman. Ele é. Ele é um showman, sabe? Ele é muito criativo, ele vai para o humor, ele vai para a apresentação, ele faz qualquer tipo de programa que você colocar na mão dele. Ele é um grande redator de humor, ele trabalhou muito com o Chico Anísio, com os grandes nomes de humor da Globo. Parece que ele... Deixa eu ver, deixa eu um recado. Minha querida Sônia Abrão, amiga, uma irmã maravilhosa, minha madrinha de casamento, junto com o meu querido Elias Abrão, né? Olha, Sônia, eu poderia ficar aqui meses falando de as suas qualidades, adjetivos maravilhosos sobre você, uma profissional incrível, uma pessoa generosa. Então, querida, te desejo toda só do mundo, mais sucesso, cada dia mais sucesso, que Deus te ilumine. Muito obrigado pela essa amizade de tantos anos nossa, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus. Fofo, né? Agora, você adora ser madrinha de casamento, de criança? Quantos sobrinhos você tem, pelo amor? Eu tenho. Afilhados? Afilhados, seis. Seis afilhados. E de casamento, eu tenho mais de dez. Aí é uma lista mesmo. Você gosta, né? Eu gosto. Eles gostam de mim. Eles gostam de você. Sempre convidando. É muito legal. Muito bom. Bom, eu vou para os comerciais e já volto mais uma vez. É isso aí, estamos de volta com Sônia Abrão. Eu gosto da Sônia porque ela fala mesmo e ninguém... Ela pode falar tudo o que quiser que ninguém liga. Obrigada que vocês me deixam falar tudo aqui mesmo no Super Pop. Sempre foi assim. Muito legal. Não, você sabe que eu te adoro. Eu acho você incrível. Você é demais, viu? Sempre conte comigo também o que precisar. Sempre que eu preciso falar alguma coisa, eu ligo para a Sônia. Porque todo mundo assiste. É impressionante. Todo mundo te assiste. Graças a Deus. Que bom. A gente fica muito feliz, viu? Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui ao Super Pop de volta, né? Porque a gente ficou com essa história de pandemia. Trabalha, não trabalha. Uma coisa muito louca. Mas a gente está voltando à vida normal e eu espero você lá na nossa roda agora. E foi aniversário do Elias também, né? Ele é meu... Foi. Ele é dia primeiro, você é dia três. Exatamente. Mandei um beijo para ele. Mandando outro. Adoro seu irmão. Ele é incrível. E olha, você é plenamente correspondente. Ele é fofo, né? Olha, muito obrigada pela sua presença. Estaremos amanhã, que horas? Quinze horas. Em ponto. Das três às cinco da tarde. A tarde é sua. Aqui na nossa rede TV. Obrigada. Que gostoso. Obrigada, viu, Sônia? Muito obrigada. Obrigada a todos. Vou levantar para dar um beijinho lá na galera. Essa minha roupa já não está toda. Espera, calma, calma. Eu estou indo aí. Calma que agora eu vou dar um beijo. Obrigada. 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 Obrigada.